Aprenda agora como você vai conseguir ganhar na faixa o Mechabo e o Robomike As duas skins do Brawl Stars de graça na sua conta Hoje aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Já estou aqui dentro do Brawl Stars porque é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar as duas novas skins do Brawl Stars O Mechabo e também o Robomike, mano Muito top na faixa de graça pra vocês Sim, bom, eu vou mostrar pra vocês primeiro aí Que eu estou entrando aqui na minha conta do Brawl Stars E eu recebi um mimo da Supercell Sim, vamos resgatar então agora o Borobô É o Mechabo, né? O Borobô resgatando aí a skin do... O robô do Bo, ou o Borobô Mano, que zica, Borobô tá muito linda E também agora o Dinamáquina Em português, Dinamáquina, né? Olha aí, o Dinamáquina tá bonito, mano Dirigido... ele tá sendo dirigido por... Por um... um... um pintinho, mano Acho que é isso, não sei qual que é a ideia, mas parece Dinamáquina e Borobô Vamos ver então como ficaram eles aí, ó Vamos colocar o Dinamáquina aqui pra gente ver Selecionei aqui, olha esse Dinamáquina, mano Olha que lindão, mano Maravilhoso Cara, olha que top que foi, mano Quero ver o Super dele, acho que ele solta o lado de dentro Cara, que zica demais Bom, vamos ver então agora também O Bo, o Borobô Laranjão, mano Cadê o Bo, cadê o... ah, tá aqui, tá aqui o Bo O Bo tá com mais... é o que tá com mais pontuações Nossa Bo, Robô Laranjão Lindo demais Olha como ele tá Bonitão, mano Meu amigo Olha ali que ele solta de trás as costas dele Maravilhoso E olha ali, ó O braço Ah, moleque Zica demais Bo, Robô E também o... Dinamáquina, né, mano Meu amigo, que da hora Bom, você vai poder ganhar eles de graça hoje Sim, hoje A partir das 10 horas Lá no Facebook Vai rolar uma live Onde eu vou distribuir As skins novas As novas skins O Bo, o Robô E o Dinamáquina Pra vocês que estiverem assistindo Lá no Facebook De graça Na faixa Vocês vão tá lá no chat E vão participar E aí eu vou distribuir O... vou dar o Bo, o Robô E o Dinamáquina Pra galera, beleza? Muito fácil É só ir lá na live É só assistir a live, mano 10 horas da noite Lá no canal Do Facebook Do canal Bruno Clash Tá aqui embaixo O link na descrição O link do Facebook Tá aqui embaixo na descrição Quem não sabe Eu faço lives lá todos os dias E hoje A Supercell O... O Brawl Stars Me chamou Pra dar As skins As novas skins Robôs Do Brawl Stars Mano O Dinamáquina E o Bo, o Robô Então se você quer ganhar Não vacila Vai pra lá Bom 10 horas da noite Não vacila Ah, eu vou colocar aqui embaixo também No link O link Com a agenda São 24 horas De streamers Entregando skins aí Pra galera De brasileiros São 4 brasileiros Que vão fazer Eu, o Gustavo O Iago E o BR Pro Master Vamos fazer Eu vou fazer As 10 horas da noite De hoje Lá no Facebook Não perca Bom Vamos fazer o seguinte Estamos aí com quase 11 mil troféus Vamos testar aqui O nosso Bo Robô E o nosso Dinamáquina Lá no No combate Já aproveitando Que eu preciso pegar Mesmo a estrela Vamos lá então Bo Robô Primeiro Vamos testar ele Vamos ver o que vai dar Meu amigo Será que vai dar bom? É isso Vamos lá então Combateira Vamos ver o que vai dar ali Porque agora Chegou o momento Vamos lá Opa Ele tá com a nova O novo super Do Spike Tá dando aquela Quebradinha de lado No poder dele Vamos ficar aqui de olho Ai Ai meu Deus Tá ligeiro Tem muita coisa Aqui na meiuca Vamos ficar ligados Deixa eu dar aquela Recuperada na vida aqui E vamos pra cima de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa É bom que a gente Tem a visão né Dá pra ter aquela Visão básica Opa Vamos lá Vamos lá Boa Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh Meu Deus Agora foi no Auto Fire Pensei que ia virar ali Direto Já foi Mais um dano Ali Boa Beleza Beleza Mais um dano Aí eu já consigo Soltar minha Meu super poder Mano Meu Deus Quero ver como que é esse super Aí mano dele Tem gente aqui Tem gente aqui Meu Deus Ó lá Vai morrer Vai morrer Vou até passar por aqui ó Porque senão pode dar ruim pra mim Agora deu bom Agora deu bom hein Agora eu posso aqui ó Tranquilamente Bater nele Tranquilamente até Chega Eu só não posso Bater de frente com o outro cara né Mas Se não bater de frente com o outro cara Eu tô GG ali Ai 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 Nossa mano Deixa eu até ver Ih ele acabou morrendo Na troca os dois acabaram morrendo Não entendi nada mano O que aconteceu Só sei Que eu acabei ficando em primeiro mano Bom agora vamos testar a outra skin A skin do Dina Máquina Vamos lá então Testar agora o Dina Máquina mano Eu quero ver como ele tá Falam Que ele tá o bichão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Meu amigo Olha o tamanho Eu quero ver ele sim Ah mano Nossa Nossa tá bonito pra caramba Mano Que isso mano Que lindo que ele tá mano Que lindo que ele tá mano Que isso E o que ele solta ali É a mão É a mão Ele fica sem mão Quando ele solta mano Meu Deus mano Meu Deus mano Que lindo mano Uma das melhores skins Que eu já vi mano Meu Deus do céu Vamos lá Vamos bater ali ó Já batemos ali O robô agora vai em cima da Opa Opa Ai quase peguei hein Quase peguei hein Vamos lá Será que ele vai voltar? Se ele voltar Será GG ali Porque aí eu derrubava ele facilmente Vamos ver Vamos ver o que tá Aparecendo ali Nossa Deixa eu ver Vamos ganhar no terreno Ganhar no terreno Deixa eu ver o que tem ali Ali pode ter coisa Não Aê boa Pegamos aqui as três dele hein Pegamos as três dele Isso é muito bom Ai mano Pensei que ia dar Pensei que ia dar Meu Deus do céu Pensei que ia dar mano Vamos lá Vamos afastando aqui Tentar recuperar agora Pra poder jogar Nossa Bora Bora Agora a gente consegue até Pegar ele ali hein Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá Ah Ah Escapei Escapei Só tem nós dois Só tem nós dois Agora ferrou Porque agora ele vai me bater Meu amigo Nossa Ah Pulei Fiquei em segundo Mano Meu Deus do céu Mas ganhei mais oito Tá bom Tá ok Bom Testei as duas Skins novas Robô 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 O bo Robô E o Dinamáquina Mano Tá animado Olha o Dinamáquina Tá lindão Mano Tá lindo de verdade Bom Se você quer ganhar um deles também Fica ligado Já avisei pra vocês O link tá aqui na descrição O link do meu canal no facebook Live As 10 horas Onde eu vou dar Robô O robô É O bo Robô E o Dinamáquina Eu sempre confundo Bo Robô Robô E o também O Dinamáquina Se liga só Não perde essa chance É a sua hora de ganhar também Essa nova skin Linda demais Do Brawl Stars É isso galera Muito obrigado a todos que acompanharam aqui Muito obrigado a todos que se inscreveram Deram o seu like Tamo junto galera Não perca isso mano Um abraço Falou Até mais Foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se